Bem-vindos, nerdinhos, detudos, fãs de jogos! O vídeo de hoje é sobre as classes e armas mais utilizadas no Warzone e no metagame atual. Nós vamos dar uma passada geral em submetralhadoras, metralhadoras leves, rifles de assalto, snipers, acessórios e vantagens. Antes de mais nada, se você utilizar alguma coisa diferente do que vamos falar aqui, deixe nos comentários para que possamos discutir de uma forma saudável, né? Não vamos chegar também no coleguinha que está usando uma striker submetralhadora e falar assim Você é um lixo! Para com isso, não precisa de toxicidade. Para começar, eu vou introduzir as classes que eu uso, dizendo da funcionalidade de cada uma delas e qual que é o pensamento por trás de cada uma das minhas escolhas, para que vocês possam ficar familiares com a minha maneira de pensar. E depois eu vou passar pelas armas que estão mais no metagame, beleza? Aqui eu tenho minhas três primeiras classes com Massacre, geralmente é assim que se joga no Warzone, você pega uma primeira caixa e puxa as suas duas armas com a vantagem Massacre, que permite você puxar duas armas primárias. Depois você vai atrás da vantagem Spectro ou Ghost em inglês, para que você não apareça no Vant dos adversários. Considerando que o Vant é um dos acessórios mais poderosos do Warzone, mais presentes em todas as plays. Vamos lá então, a minha primeira classe se chama Warzone Padrãozinho, é a combinação da MP7 submetralhadora com o rifle de assalto, e isso aqui te traz poder de parada a curta e média distância. O rifle Galil, a longa distância, não faz tanto estrago assim, o recuo dele é bem forte, mas é uma arma que eu gosto. Sabe quando a pessoa gosta, ela vai meio contra o que todo mundo está dizendo e usa? Funciona para mim, eu compenso o recuo da Galil muito bem. Quando você apoia a Galil numa superfície, ela rasga com facilidade. Então o meu fuzil de escolha é a Galil contra a M7, Grau, tantos outros fuzis que estão aí disponíveis. A MP7 ainda conquista o meu coração. Eu uso o contrastante roxo. Essa aqui é a variante que eu já mostrei no vídeo sobre a MP7, a variante da MP7 europeia. O próprio Ninex deixou de usar a MP7 com o acessório sem coronha, e agora usa com coronha. Então eu uso aqui essa peculiaridade aqui em relação à arma, eu usar a fita aderente pontilhada para diminuir um pouquinho do atraso para disparar após correr e aumentar também a sua velocidade de apontar a mira. O restante é mais ou menos padrão. Então a MP7 está aí, se você quiser analisar com mais cuidado, é só pausar o vídeo. Essa aqui é a Galil que eu montei no site CodganData. Eu sei muito bem das vantagens e desvantagens da arma. A única coisa que pega aqui em relação a essa Galil, é uma Galil que tem um tempo de ADS muito bom, mais forte dentre elas usando o cano zodíaco. É um cano pesado, né? Sem usar o cano zodíaco fica mais rápido, mas usando o cano zodíaco é uma das variantes mais rápidas para puxar a mira. A questão é que eu não uso o pente estendido, logo ao invés de 45 balas eu tenho apenas 30. Isso me dá também uma melhora de velocidade de movimento e também de velocidade de puxada de mira. É leve, mas dá. E a Galil tem o perfil de dano da AK, que é o perfil de dano mais poderoso do jogo em termos de munição, né? A munição 762. Então com 30 balas dá para derrubar 2, 3 pessoas no Warzone. Eu me sinto confortável. O tempo de recarga da Galil ainda é um tempo de recarga inferior ao tempo de recarga do fuzil Ram 7, por exemplo. Então esta configuração aqui é a configuração que mais me agradou dentre todas as outras e eu uso ela com muito prazer. Não precisa dizer que esse setup aqui, ele perde eficiência a longas distâncias. Contra um fuzil grau você vai sofrer, contra um maquilo você vai sofrer, contra um rifle de sniper você vai sofrer. E isso, infelizmente, não tem como remediar, a não ser que você mude o seu jeito de jogar. Você flanqueia, você apoia uma arma, enfim. As vantagens aqui. Eu uso EOD em todos, todos os meus kits. Pela força e pela presença do C4 no jogo. E também pela força e pela presença do RPG. Pouca gente usa RPG hoje em dia contra infantaria, mas ele está lá. E se você tomar um RPG no corpo, enfim, o EOD pode te ajudar a ficar vivo. Então o EOD eu não dispenso. Outras vantagens que são possíveis no Warzone são sangue frio e acelerando. O acelerando em menor escala. Até hoje eu vi o Tony Boy e alguns outros recordistas, o pessoal que está correndo atrás de aqui, o uso acelerando justamente para chegar nos alvos mais rápido. E regeneração rápida, a gente já viu o Tony Boy stolen, Nine Action, outras pessoas usando, para justamente enfrentar esquadrões de mais de uma pessoa. Você enfrenta dois, três ao mesmo tempo. Se você tiver uma regeneração rápida, talvez isso te salve a vida. No primeiro kit, você vai usar Massacre. Não tem segredo. E depois, provavelmente, você corra atrás da vantagem Ghost. Uma variante disso aqui é o reabastecer, que também se mostra muito forte em alguns kits. Na galera que usa granada de concussão para chegar no alvo. Na galera que usa mais C4 para ficar sempre com C4 abastecido. Enfim, o reabastecer é possível. E o curioso alerta vermelho, que sofreu um buff oculto a alguns patches atrás. Ainda não é utilizado, mas é um perk que é muito interessante. E o perk mais versátil para você escolher aqui é o perk amarelo. É a vantagem amarela. Então, isso aqui fica a gosto do freguês. Tem gente que usa rastreador, tem gente que usa tunado para ressuscitar mais rápido os seus companheiros. O amplificado é, sem dúvidas, o mais frequente deles. Para você ter mais velocidade na troca de armas, recarga de lança-foguete, etc. Mas todas as opções são bem viáveis, já que nenhuma delas é tão dominante quanto a outra. Então, fica muito a gosto do freguês. Equipamento letal. C4, sem dúvidas. C4 está muito forte. Ele é versátil. Ele é bom contra veículo. Ele é bom contra infantaria. Ele é bom ruxando casinha. Ele é bom para defender casinha. Ele é bom em ambientes fechados, ambientes abertos. Não tem contraindicação. A única restrição do C4 é a distância que você pode lançá-lo. Mas isso aí, honestamente, pouco importa. Já que você geralmente está usando uma submetralhadora, está ruxando, tem velocidade de movimento, etc. A opção é Sentex, muito menos utilizada. Mas é um mini C4, que dá menos dano e você joga mais longe, cruda nos alvos. É interessante também, mas muito menos utilizado. O restante fica tudo em segundo lugar. Ah, Ogro, mas eu uso o Freg, eu uso o Claymore, eu uso o Mina. Tá, mas o C4 é sem dúvida nenhuma a escolha aqui no equipamento letal. Tático, a gente tem provavelmente duas opções aqui muito fortes. O sensor de pulsação, ou sensor de batimentos cardíacos, e também a granada de concussão. Algumas variantes usam granada de luz, a flashbang, mas, enfim, a granada de concussão é dominante em relação às opções aqui de granada tática. Tá bom? Então, o sensor de pulsação ainda é extremamente forte no meta, forçando ainda mais o uso da vantagem espectro. Como segunda classe, eu tenho aqui uma opção, né? Uma variante da Warzone padrãozinho, que é com a escopeta do Tony Boy! Vou colocar aqui no armeiro pra vocês verem. Essa é uma variante da escopeta do Tony Boy. O Tony Boy, se eu não me engano, ele usa a fita aderente pontilhada. A fita aderente pontilhada. Enfim, mas eu uso essa variante aqui, que eu achei mais interessante. Se ao invés do estrangulador você quiser usar o supressor monolítico, é legal também. Pra não aparecer no mapa, vou até deixar aqui, enfim, eu mudo de tempos em tempos. O estrangulador te dá mais alcance de projétil, é perceptível. E aqui nós temos uma variante, que é de submetralhadora e de sniper. Eu adoro sniper, eu já falei pra vocês que eu sou do time HDR. Se você é do time AX50, coloque aí nos comentários. Se você é do time HDR, coloque nos comentários também. Tenho aqui a minha classe de HDR, já fiz um vídeo só sobre ela. E eu voltei a usar a mira térmica de franco atirador Zoom 8X e assinatura térmica dos alvos, por conta da retirada do sangue frio do meta. Não quer dizer que eu uso apenas a térmica de franco atirador para atirar e acertar meus alvos, mas também para escoltar, né? Se você puxa a mira térmica e dá uma varrida assim no horizonte, frequentemente você acha os alvos, os times adversários, simplesmente por eles estarem mega destacados no mapa. Então essa é uma opção também pra eu ajudar o meu squad enquanto batedor, enquanto scout, beleza? Então esses são os meus loadouts, as minhas classes. Vale lembrar que a diferença dessa classe pra essa, é que essa segunda classe aqui, vou colocar Shotgun, né? Warzone Shotgun, ela tem mais poder de parada a super curta distância, porém ela perde a curta média distância, que é onde a MP7 tem um pouquinho mais de versatilidade do que a escopeta. A escopeta do Tony Boy aqui, a super curta distância vai dizimar quem tiver de submachine gun, né? De submetralhadora. E aqui, essa é a única diferença. A Galil é a mesma, a média, média longa distância é o que eu vou usar, tá bom? E aqui é onde eu puxo cada uma das armas separadamente, com RPG de secundária e também com a vantagem de espectro. Essas três últimas classes são de multiplayer, eu tô usando pra pegar a Damascus, e aqui nós temos Endgame, que é uma classe muito importante pra quando você tá na rolha, você foi puxado, você botou no gulag no finalzinho do jogo, você vai puxar seu loadout. O que ela tem de diferente? Ela tem a vantagem totalmente carregado pra que você volte com a munição cheia. Então a MP7, sem o cabo, totalmente carregado, e a M13, totalmente carregada. Por que eu uso a M13? A M13 tem a vantagem do cano tempo ciclone, que tem o alcance de projéteis e também a supressão de som. Você economiza, sim, um slot do supressor monolítico utilizando esse cano e então, ao invés do supressor monolítico, você coloca o totalmente carregado sem ter muita perda na arma. É um M13, é versátil pra que você chegue no final do jogo com uma submetralhadora e um rifle de assalto com as balas totalizadas. Então, tenham um loadout com totalmente carregado na vantagem, ajuda demais. É muito situacional, mas ajuda demais. Queridos, aqui eu vou passar rapidinho, através dos loadouts que o editor Haleco separou aqui pra gente, mostrando as armas que estão no meta com configurações mais frequentes. Aqui é a grau 556, já com o setup determinado aí pra que você brilhe no Warzone. Na sua tela, a M4A1, que mesmo após os nerfs da primeira temporada, na segunda temporada, continua muito forte. É uma opção viável, sem problema nenhum. Aquilo 141, que viu mais jogo e voltou a brilhar a partir do nerf na grau, o perfil daquilo é um perfil que agora tem mais longa distância, mais alcance, mais alcance de dano do que a grau. Então, tem gente utilizando aquilo no lugar da grau. Porém, aquilo é uma metralhadora muito mais pesada, em velocidade de movimento, em tempo de ADS. Isso é um pouco compensado ali pelo laser tático, mas ainda é um fuzil de assalto bem pesado. Nada disso importa muito se você estiver apenas mirando a alvos a longa distância. Aquilo também tem um pouquinho mais de cadência de tiro do que a grau, mas a mira dela, em termos de recuo, é um laser igualmente preciso quanto a grau. Infelizmente, a mira de ferro daquilo não é tão eficiente, tão interessante e tão limpa quanto a da grau. Isso aí a gente vai ficar devendo. Mas não deixa de tirar, não tira o brilho da nossa querida metralhadora. A M13 ainda brilha no Warzone. É a opção de fuzil de assalto que tem melhor performance a longa e super longa distância. É praticamente um sniper. Você não vai querer bater de M13 contra qualquer outro tipo de arma a média, curta distância. Provavelmente você vai levar melhor. Mas a longa distância, a M13, é interessantíssima. A gente tem esse loadout aqui pra você na tela. Hamset tradicional, fuzil de assalto, talvez tido pela maioria como a melhor arma do jogo em termos de versatilidade aí. Fuzil de assalto curta, média, até longa distância se você segurar o recuo. Grande abraço aí pro Stolen, melhor Hamset do Brasil. Então aí você tem um loadout pra considerar usar no Warzone e chamar de seu. CR7A Max, trazido aqui pelo Releco. Um pouquinho diferente da minha, o que eu faço é tirar o carregador de 45 projetos, ficar com 30 projetos apenas no pente e colocar a coronha ESO. Você pode testar as duas variantes. Ainda é uma delícia em termos de perfil de dano. Gosto muito e recomendo. A MP5, mesmo após o nerf do último patch, não perdeu tanto potencial assim. Ela perdeu 1 metro em questão de alcance base antes do primeiro drop-off. E também não foi atingido pelo nerf da sem-coronha, já que a opção sem-coronha da MP5 se chama F-TAC desmontável. Então ela não foi atingida pelo nerf, não houve mudança de recuo, não houve nenhum tipo de desvantagem aí do Idle Sway em relação à MP5. A MP7 mudou um pouquinho, deixou de usar o sem-coronha, já que foi nerfada, mas ainda está aí com supressor monolítico, que não estaca com cano, não adianta usar supressor monolítico e cano na MP7, segundo o Drifter. O laser tático está aí para agilizar um pouco a sua puxada de mida e também dar estabilidade à arma. Empunhador de mercenário agora dá inclusive velocidade de movimento, 60 projéteis e mãos leves. O tradicional loadout da MP7 europeia, mas sem a opção sem-coronha. Agora a Origin 12 aqui, popularizada pelo Tony Boy, a fabulosa shotgun do Tony Boy. A 12 do Tony Boy está aqui com estrangulador, com o Forge está aqui em parler, com laser de 5 watts para evitar o espalhamento das suas pellets sem-coronha, que não afeta tanto assim a escopeta quanto as submetralhadoras e mãos leves. HDR, eu sou do time HDR, gosto muito desse sniper para mim, melhor sniper do jogo. O jogo tem muito pouco drop, o drop da HDR só começa depois de 150 metros, o que me agrada muito. Nós temos aqui supressor monolítico, cano estendido, laser tático. O Jalé colocou aqui mira de zoom variável, mas eu aconselharia você a jogar com a mira padrão, que tem uma puxada mais rápida na sua mira. E aí você pode colocar, ao invés disso, a vantagem mãos leves, por exemplo, para você ter uma recarga mais rápida, não tem desvantagem. Se quiser usar bipé também, meio que a HDR, devido à ausência de cabo, com frequência sobra um attachment nela, que você pode colocar em diversos lugares diferentes. A X-50, outra opção maravilhosa no Warzone, aí a questão de gosto. Ela tem um pouco menos de velocidade de projétil, consequentemente as suas balas dropam mais, mas quem está acostumado a compensar os tiros vai muito bem com ela. O Kar98, depois dos buffs, volta a ser uma opção no Warzone. É um rifle interessante, é o único fuzil de atirador que atualmente é viável, né? Recebeu aí um nerf em velocidade de movimento, tempo de ADS, está gostosinho de usar. Infelizmente é um rifle que não mata com um tiro só na cabeça, mas ainda dá um dano considerável. Mata com duas balas no peito, mata com duas balas na cabeça, a cadência é melhor, a velocidade de recarga é boa, então ainda é viável, se você gostar da Kar98, utilizá-la no Warzone. E aqui a Bruin MK9, uma metralhadora que tem tomado o lugar da Grau nas partidas competitivas profissionais no exterior. Então a Grau foi um pouco deixada de lado, apesar do peso e de ser ali um pouco desastrada para ser manipulada, do tempo de puxada de mida não ser o ideal, a Bruin tem uma performance incrível na hora de fuzilar alvos a longa distância. Vale lembrar que a distância base de redução de dano da Bruin é 41 metros. Com o cabo XRK Summit, isso aumenta ainda mais. Então se você considera utilizar a Bruin, desbloquear a Bruin, é um momento bom, é um momento oportuno, já que a Grau deu essa caída aí nas tabelas e a Bruin tem assumido a posição da Grau. Interessantíssimo ver uma metralhadora leve entrando no meio das armas do metagame, já que isso praticamente nunca acontece, a Bruin é um fenômeno. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, temos lives todos os dias em twitch.tv barra joguem como ogro, um beijo do ogro, até a próxima.